E aí pessoal, beleza? Aqui dá sequência a nossa maratona de jogos do Yoshi's Island. A gente vai fazer agora o Yoshi's Island DS do Nintendo DS. Vou passar aqui a história rápida pra gente poder dar início então. Como isso foi Mario World 2 Yoshi's Island, Baby Mario Klan Yoshi deve resgatar Baby Luigi, que foi raptado pela sécula de Bowser e Kameki, que também quer sequestrar todos os bebês ao redor do mundo. No entanto, dessa vez os Yoshi's contam com a ajuda combinada de Baby Peach, Baby Donkey Kong, bem como da sequinha que escapou da captura mal feita de Kameki. Posteriormente junta-se a Baby War e Baby Bowser que oferecem suas habilidades especializadas para o jogo possível. Então a história inicialmente é isso, daqui a pouco vem os plot twists e vai dar umas reviravotazinhas, mas a história básica é essa. Eu vou tentar finalizar o jogo por 100% e é isso aí. Eu vou esperar aqui passar a abertura pra gente poder começar então. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL O primeiro level é um level mais de tutorial, depois desse level que o jogo realmente começa, então a gente vai fazer o primeiro vídeo só esse tutorial e no próximo vídeo a gente vai começar a explorar o primeiro mapa do jogo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL